Música Na metade dos anos 80, a SEGA apresentaria ao mundo o personagem que passaria então a ser o mascote até ser destronado pelo Sonic em 1991. Trata-se do Alex Kidd, um jovem treinado em artes marciais que possuiu grande força em seus punhos, sendo capaz de destruir rochas com um único golpe. Numa época que o mundo havia ficado maravilhado com Super Mario Bros. da Nintendo, Alex Kidd teve a difícil missão de suprir as necessidades dos usuários do Master System em relação ao jogo de igual qualidade. Originalidade e diversão Um jogo que inovou em sua época após Super Mario Bros. era comum que a grande parte dos jogos que seguissem o gênero de ação plataforma fosse quase uma mera cópia da grande obra de Shigeru Miyamoto, mas os produtores de Alex Kidd e Miracle World não pretendiam copiar Mario, e sim criar um jogo que fosse original e que trouxesse boas novidades aos jogadores. E eles conseguiram isso, criando um jogo com uma jogabilidade totalmente diferente de Mario, power-ups próprios e estágios bem diversificados e originais. Até a história do jogo era bacana. Após algum tempo afastado de sua terra natal, o príncipe Alex descobre que um terrível vilão chamado Junkie ou Grande sequestrou seu irmão gêmeo e está causando sérios problemas em seu reino. Como um verdadeiro herói, Alex deve passar por diversos perigos até poder enfrentar o Junkie e vencê-lo, salvando sua família e seu povo. Diferente dos demais jogos de plataforma da época, em Alex Kidd e Miracle World não havia itens como estrelas ou moedas para se juntar, conseguindo assim uma vida extra após certo número de itens coletados. Ao invés disso, o jogador poderia acumular dinheiro que no jogo era representado por sacos. Com o dinheiro era possível a compra de diversos itens especiais nas lojas, que seriam encontrados no decorrer da aventura, bem como a aquisição de veículos diversos, como uma moto super veloz, um mini helicóptero, até mesmo vidas extras. Mas, não somente nas lojas haveriam tais itens especiais, sendo assim que muitos deles também poderiam ser encontrados durante as fases, muitos deles escondidos em blocos marcados com ponto de interrogação, só que tais blocos também poderiam se esconder em inimigos terríveis semelhantes ao fantasma ou qualquer coisa do tipo, que poderia matar Alex. A questão que arriscar ou não, fica por conta da decisão pessoal de cada jogador. Os gráficos de Alex Kidd e Miracle World eram simples, mas muito bem feitos para a época. Os cenários eram bem diversificados e bem detalhados, e as cores do jogo foram sabiamente bem empregadas para dar o melhor visual possível ao jogo. Os desenhos dos personagens e inimigos de Alex eram bem feitos, superando em muitos os jogos lançados na mesma época. Os efeitos sonoros eram bem legais, seguiam a tradição de serem levemente infantis, algo bastante comum nos jogos de gênero Ação Plataforma dos anos 80. A trilha sonora era bem curta, com poucas músicas. Isso fazia com que um mesmo tema acabasse sendo repetido muitas vezes durante a aventura. Mas a qualidade das músicas era a tamanha que, mesmo sendo repetitiva várias vezes, não enjoava. O jogador, quem viveu esse jogo na época em que foi lançado, em 1986, com certeza até hoje tem o tema principal do jogo na nossa memória, mesmo depois de mais de 33 anos atrás. A jogabilidade não era tão precisa, mas também não era um completo desastre. Em diversos momentos, era necessário fazer um cálculo mental para saber aonde Alex iria cair depois de um salto. Era bastante comum morrer tocando um inimigo logo depois de um salto, ou mesmo acabar caindo em um rio de lava, por exemplo. Mas, mesmo com a jogabilidade um pouco defeituosa, bastava algum tempo para a jogatina para se acostumar com os controles e comandos do jogo. Então, passar a errar bem menos, havia dois comandos básicos referentes aos botões. Pular e socar. Ambos sendo executados de forma precisa e rápida, a jogabilidade também variava um pouco de acordo com o tipo de estágio, em que o jogador estaria, como as fases aquáticas, por exemplo. Ou o tipo de veículo que estivesse sob o controle de Alex. Alex, que de Miracle World começava até de certa forma bem fácil, mas a dificuldade do jogo ia aumentando de modo gradativo. A cada nova fase, os inimigos eram bem variados e alguns davam realmente um certo trabalho aos jogadores. Alguns cenários, e um pouco complicado para ser explorado, até mesmo alguns chefes exigiam uma boa habilidade dos jogadores em relação aos controles e comandos do jogo. Alex não tinha barra de energia, ou seja, bastante um simples esbarrão nos inimigos para morrer. Não era um jogo impossível, mas se formos comparar com um dos mais jogos de gênero lançado posteriormente para o Master System, Alex King de Miracle World trazia um desafio bem grande até. Outros jogos foram estrelados por Alex King, mas com certeza nenhum foi tão marcante como toda a legião de jogadores quanto a aventura de Miracle World. Mesmo hoje sendo um personagem distinto no mundo dos games, Alex sempre terá seu espaço reservado na mente e nos corações de nós, retrogames de todo mundo, que passavam horas se divertindo nesse simpático personagem. Bom, comendo nessa, não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo para que nosso canal cada vez cresça mais. Valeu, falou, até a próxima, fiquem com Deus e fui!